Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um desinfetante, na verdade eu vou multiplicar esse sanol aqui perfumado, limpador perfumado, porque eu gosto muito dele, é maravilhoso e eu já usei a metade e eu vou, com essa metade aqui eu vou fazer 10 litros, 250 ml tem aqui, vai virar 10 litros, porque eu gostei muito do cheiro dele, eu vou por primeiro aqui, tem 9 litros e meio de água aqui nessa bacia, eu vou por 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, meu bicarbonato também é comprado de um quilo na casa dos químicos, já comprei bastante também, esse aqui é do bom, que a gente mexe-se na água, ele dissolve tudo, não fica leitura, eu vou mexer aqui para dissolver bem, para continuar eu vou pôr 100 ml de álcool, do álcool ao 70%, pode ser qualquer um que você estiver em casa, agora eu tenho aqui um liquidificador velho, que é de fazer produto de limpeza mesmo, fazer sabão, essas coisas, então eu vou bater aqui, essa pastilha sanitária, pastilha para vaso sanitário, que ele é um cheiro gostoso, ele se aproxima do aroma desse sanol aqui, vou colocar dois, ele é esse aqui, e eu vou bater com esse 250 ml de sanol, esse aqui pode ser dissolvido em água quente também, mas eu acho mais rápido assim, antes de eu despejar ele, eu vou colocar detergente, meu detergente é o caseiro, já coloquei nesse galãozinho aqui, já tá no fim, ó pessoal, tá na hora de fazer outro de novo, 250 ml de detergente, detergente, detergente ele é pronto para desengordurar, e também para ajudar na espuma, na limpeza também do nosso piso, para lavar, para passar pano na casa, lavar banheiro, é ótimo, pessoal, aroma maravilhoso, olha que rapidez, super rápido para fazer, e aí talvez ficou um pouquinho no fundo, já aproveita, eu vou pôr o corante aqui, azul turquesa comestível, mas pode ser qualquer um, olha que cor maravilhosa que ficou, ficou lindo, vamos aguardar baixar essa espuma aqui, para já mostrar para vocês, pessoal, olha que cor maravilhosa que ficou, sem contar o aroma, está muito gostoso, vale a pena fazer pessoal, é rapidinho, e se quiser vender também dá para ganhar uma graninha boa aí, não sei o preço, aí varia de cada cidade, vocês que, que vê o quanto gastou e vai colocar o preço, foi isso aí então pessoal, resultado do nosso sanol perfumado, se vocês gostaram, comente aqui embaixo, não esqueça de ativar o sininho, para receber a notificação, compartilhe e se inscreva no nosso canal, um grande beijo, até os próximos vídeos, tchau!